Rapaziada, 10 anos de central, espero que vocês gostem, sejam todos muito bem-vindos Que essa batalha seja pesada, violenta e sangrenta Todo mundo com a mão pro alto e grita o seu crânio DJ, solta a luz, mata ele Vai caraca Cadê vocês com a mão pra cima, todo mundo e aquela energia positiva por um lado Cadê, cadê Demorou, eu conheço então satisfação Mas hoje é o MC que vai rodar na minha mão Como se fosse um peão, sabe seu vacilão Você não entende o que é o bike e essa questão Você até aqui pode ser o cacique Mas uma coisa eu tenho que te explicar Pois eu venho da era do apocalipto Gustavo é tipo um índio, garra de jaguar É muito diferente do que você pensar O seu pensamento de uma forma extensa Rima com esses MC é que nunca compensa Tipo um cenário, a cabeça numa prensa Como se fosse um prensado, estando compensado Esse MC hoje vai ser aniquilado Primeiro round foi pra conta Cacique na voz violentamente Vai que vai matar ele Mata ele Mata ele E mata ele E mata ele E mata ele Cê tá ligado que agora nós mantém já o bombe Você demorou pra chegar, mas não demora pra sair Só pra você entender Agora eu vou falar, eu sou cacique Agora você quer vir me copiar Cê pode ser quem quiser Ô seu escoto Porque cê sempre chega citando o nome dos outros Vai vendo então, moleque Eu falo aqui pra tu nunca ver uma rima Ganhar grito citando o nome do Gu Só pra você pegar a consciência Sempre rimando Citando referência Agora vai entendendo Aqui eu sou escoto Você nunca vai ser nada Se só goza com o pau dos outros Eita Volta no segundo round Terminou Volta sem demora DJ Não deixa a peteca cair Meu mano Mata ele Mas o que cês querem ver? Sangue E o que cês vão ver? Sangue E o que vocês vão ver? Sangue Cê fala que é de prensado Tá errado Aliado Até porque nessa cena Você é só copiado Pra você pegar Aqui na moral Cê é prensado Com o rap Cacique É mais natural Só pra você entender E mano de igual pra igual Fazendo um freestyle Em cima do instrumental Até porque vai vendo Que eu mando tudo bem Eu não vou te atacar direito Eu não sou mais de ninguém Só pra você entender Qual que é de erra Pelo diferente Do cê não vim pra ser melhor Só vim pra ser Só mais um que faz o rap Aqui na minha cidade Rimando com os bass Até na comunidade Até porque vai vendo Que rima boa eu crio Se cê quer ganhar Ganha E seletivando É meu objetivo É Tem resposta do outro lado Trinta Segundo os paragu Violentamente Mata ele Vai Mata ele E mata ele E mata ele Mata ele Não é objetivo Mas aqui é o seu Celório Sua seletiva É direto Pro purgatório Essa é a diferença Entre a gente Verdadeiro Demorei pra chegar Os últimos Serão o primeiro Então fica na sua Aí cê fica quieto Independente disso Aqui no dialeto Você não quer ser o melhor Aqui no frio Você age como se uma lenda Não pudesse existir É tipo o J. Cole Então cê desenrole Nessa vida parceiro Agora você olhe Cê sabe mano Que eu venho aqui Tipo o Heraser Óculos vermelho Não tem visão A mira laser Essa é a diferença Entendi infeliz Óculos de raio X Igual todo mundo Odeio Cris É isso Primeiro voto Primeiro voto do leite Em 3 2 1 1 a 0 O voto de vocês Certo Pela ordem de rima Barulho para cacique Barulho para Gu 2 a 0 O Gu Gu está na próxima fase Faz barulho família Chih! 2 a 0 1 Tchau, tchau.